Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 67 processos da pauta número 77 na terça-feira, 1º de junho. Os demais integrantes, conselheiro Sérgio Cardoso e Francisco José Ramos, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e o procurador de contas Henrique Pandim também participaram por videoconferência. Foram aprovados balancetes, concessão de pensões, aposentadorias e editais de concurso público de cidades como a Creúna, Aparecida do Rio Doce, Caçu, Caiapônia, Cesarina, entre outras. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.